Numa construção de tijolo e tijolo, assim vou construindo o nosso namoro Todo mundo que namora, tem que construir sua casa agora Todo mundo que quer casar, tem que ter sua casa pra morar Numa construção de tijolo e tijolo, assim vou construindo o nosso namoro Todos os dias eu largo do trabalho, e você do meu lado, na parada do ônibus Atravessando a rua a semana inteira, até a sexta-feira Numa construção de tijolo e tijolo, assim vou construindo o nosso namoro Trocamos uma ideia, viramos amigos, é o alicerce que eu preciso Numa construção de tijolo e tijolo, assim vou construindo o nosso namoro Chapiscando e rebocando, e a casa saindo, e eu tímido Você me dando moral, você me dando moral, contribuindo Dessa vez eu consigo, namora comigo Numa construção de tijolo e tijolo, assim vou construindo o nosso namoro E você aceitou E a casa terminou E você viu É aqui que vamos morar Com você eu vou me casar E não esqueça, os melhores compositores do Brasil estão na Rádio Cachoeirinha.com Eu tiro o chapéu Rádio Cachoeirinha.com A sua rádio A programação que faz a diferença Rádio Cachoeirinha.com Revelando novos talentos para o mundo Rádio Cachoeirinha.com